Hora de falar sobre o São Paulo e a debandada no Tricolor. Continuaram 13 saídas, 14º jogador a deixar o São Paulo é Gabriel Neves. Empréstimo de uma temporada fechado com o Independiente, o time argentino arca com 100% dos salários e já sabe quanto vai precisar investir caso queira comprá-lo em definitivo. Thales Costa, outro jogador fora dos planos do São Paulo, tem conversas com o Polícia, time da Ucrânia, que está disposto a pagar 5 milhões de reais. Detalhe importante, se o Thales Costa não foi muito aproveitado no time principal, tinha na expectativa do Muricy um enorme fenômeno. Uma vez eu entrevistei o Muricy aqui no canal e o Muricy chegou a afirmar que vê esse menino como um grande promessa, um grande craque das categorias de base do São Paulo e acabou que não rolou. Só para completar sobre o São Paulo, o Tricolor ainda pretende negociar nos próximos dias e Exo Mendes, volante da seleção equatoriana, que recentemente mudou de empresário. Ele tem uma consulta que pode se transformar em proposta nos próximos dias do futebol dos Estados Unidos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí